Nesse momento eu tô com aquela dor que você fica, dor muscular, toda vida que você reinicia uma prática esportiva, quando vai pra outra prática e submete o músculo a mais tensão, ou então quando você inicia uma prática esportiva e tá por um monte de tempo parado. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, por que que isso acontece e algumas medidas que a gente pode fazer pra que alivie, pra que haja alívio dessas dores. Então você viu no vlog de ontem uma tentativa que eu fiz pra retomar as atividades de exercícios físicos, não cheguei a tempo pra matricular lá no CrossFit, mas usei a academia do prédio pra fazer algumas atividades que eu coloquei lá no vlog de ontem, eu coloco aqui na descrição ou no card se você não viu ainda o primeiro vídeo. E aí hoje então, como esperado, tudo dentro do normal, tô com aquela dor que se chama dor muscular de início tardio. Ela pode acontecer logo após o treino, uma dor leve, mas ela normalmente acontece com 12, 24, com um pico em 72 horas após a prática esportiva. Eu não tô falando daquela dor de lesão, que é uma dor mais intensa, por vezes acometimento das juntas, né, das articulações de algum dos membros, que aí você vê que é uma dor bem acima da média e por vezes tem a intenção de buscar até atendimento médico. Eu tô falando daquela dor que você consegue aguentar, mesmo que intensa, você identifica que é da região muscular, né, região músculo esquelético, e com isso você já passou por isso outras vezes e sabe que haverá uma recuperação em algum momento. Essa dor acontece porque o músculo foi submetido a uma tensão, a uma micro lesão e ele tá no processo de se recuperar. Então ele foi agredido de alguma forma, sofreu essas micro lesões e esse processo de resposta é uma espécie de inflamação no músculo. E esse processo de inflamação diz respeito também, essa recuperação, ele deve voltar melhor. Até lembrei aqui do Nassim Taleb, né, que é o antifrágil. Quando ele é submetido a uma grande tensão, ali no caso da musculação, ele se quebra, microscopicamente falando, mas aí ele tem uma fase de recuperação que ele vem melhor, que é o objetivo da hipertrofia, né, pra ganhar mais volume de músculo. Então, haverá sempre esse movimento de micro lesões, recuperação, micro lesões, recuperação. E na recuperação, eu pretendo que essas fibras venham com mais volume e também com ganho de força, força e volume muscular. E aí, nesse primeiro momento, né, tô iniciando, eu tô com essa dor intensa. E eu sei que não é uma dor de uma lesão muscular, ao ponto de eu parar a atividade física, mas é de uma micro lesão como resposta do corpo ao exercício e agora se recuperando pra vir melhor. Então, nesse momento de pós-treino, onde acontece essa dor muscular de pós-treino, eu posso tomar algumas medidas divididas em alguns tópicos. Primeiro ponto, eu devo ficar bem atento quanto à qualidade do meu descanso. Eu não exacerbar, eu não submeter o meu músculo a outras intensidades logo no pós-treino, porque senão eu vou prejudicar a recuperação das fibras musculares. Eu devo ter o descanso também dormindo, né, as horas adequadas pra eu descansar. Devo ter um cuidado na hidratação, tomar bastante líquido nesse momento, até porque nesse processo inflamatório, em algum ponto, alguma instância, o volume hídrico, o volume da minha hidratação, vai facilitar a eliminação desses compostos tóxicos que ficam no nosso corpo e que participam do processo inflamatório. E eu já tô com o braço doendo aqui, ó, já tô lesionando meu ombro, micro lesionando. Fadiguei, mas vou segurar aqui com a outra mão. E já tá dolorido também, né? Porque eu tô com o ombro dolorido, peitoral, costas, porque eu fiz aquelas barras lá do vídeo de ontem, que tá aqui o card. Então, tava falando, hidratação, descanso, os nutrientes que eu vou consumir, né, a alimentação faz parte de tudo na vida, nosso sistema imunológico, nossa qualidade de recuperação das fibras, essa síntese proteica, ela vai fazer, se eu tiver a matéria-prima, os aminoácidos, que eles sugiram a partir da minha alimentação, então alimentação de qualidade, com carboidrato, mas também com proteína, com aminoácido, pra que haja a síntese proteica, que é própria da recuperação muscular, é própria para que a recuperação muscular aconteça, e que o músculo venha com qualidade. O que mais? Eu devo tomar, ah, medidas físicas, pode acontecer? Pode. Você pode utilizar, eu poderia utilizar gelo, mas não fiz, eu poderia usar uma massagem desportiva, né, que de vez em quando eu movimento aqui a região muscular, pra tentar drenar esses compostos tóxicos e, assim, eliminar, mas nada tão intenso, né, porque a intensidade da massagem pode gerar prejuízo, eu tô falando daquelas coisas bem rígidas, bem intensas, assim, não tô falando, essas aí podem causar prejuízo, mas essa mais leve, uma massagem mais desportiva, pode trazer maior alívio. Algumas pessoas até pensam que, e tem intenção, né, de usar anti-inflamatório, relaxante muscular, só que o processo de micro-lesão que aconteceu, e ele vem pra ter um músculo melhor na sequência, esse movimento pode ser limitado se eu usar relaxante muscular e anti-inflamatório. Então, considerando essa dor do pós-treino, eu não vou tomar anti-inflamatório e nem relaxante muscular para não comprometer o processo de recuperação com benefício pra minha saúde. Se eu utilizar, eu posso comprometer esse retorno de uma melhor forma para os meus músculos, eu posso comprometer a síntese proteica, e isso, no médio e longo prazo, você ficar só tomando anti-inflamatórios, eu posso gerar outros problemas, que são os efeitos adversos, os efeitos colaterais do uso dessas substâncias analgésicos, anti-inflamatórios, não hormonais e os relaxantes musculares, né? Não é o caso aqui de usar isso. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer um exercício leve, né, eu não estou impedido de praticar algum exercício, eu posso fazer um exercício utilizando outro grupo muscular, posso fazer um exercício aeróbico com a intenção de aumentar o batimento cardíaco para que haja também uma certa elevação da circulação sanguínea e, com isso, uma melhor drenagem dos compostos tóxicos, com uma espécie de limpeza do meu músculo. Então, é isso que eu vou fazer, calçar o sapato e andar um pouco aqui na pista onde eu moro. E também, daqui a alguns minutos, eu vou pegar o meu filho na escola e de lá eu vou levá-lo até a natação. E aí, isso é uma espécie também, eu vou me movimentar bastante para não ficar só parado. Hoje eu tive um dia de trabalho muito centrado aqui no home office, muito sentado no computador, orientação de trabalhos científicos, dos meus orientandos, então foi muito esse tipo de trabalho parado. E agora eu vou ter essa oportunidade de uma forma consciente, vou buscar me movimentar durante ele, fazendo ali a natação dele, eu vou andar lá pela academia e tudo mais. E vou fazer algumas imagens e deixar aqui também, tá bom? Então, esse é o segundo registro do nosso vlog sobre exercícios físicos, sobre esse retorno. Em cada vídeo eu vou ter essa intenção de trazer um conteúdo que pode te ajudar também, não só fazer um Big Brother da minha vida. Esses vlogs aqui, você perceba que sempre tem um conteúdo importante e aplicável na sua vida. Essa é a minha intenção por aqui no vlog também, além dos outros vídeos. Se você quiser chamar alguém para acompanhar aqui, sempre aprender, se sentir estimulado a praticar exercícios físicos, eu tenho um melhor estilo de vida, chama, a gente vai estar junto nesse retorno que eu sei das dificuldades. No primeiro vídeo eu falei sobre hábitos e sei também dos benefícios. Então, vamos superar essa fase de maior dificuldade, a implementação do exercício físico na rotina e vamos buscar os benefícios que os exercícios podem levar às nossas vidas. E eu falei aqui, atividade física e exercício físico. Existe uma diferença, tá bom? Eu vou deixar esse tema para o próximo vídeo. Qual a diferença entre exercício físico, atividade física e ainda outro, esporte? Existem diferenças, são coisas diferentes, tá bom? No próximo vídeo eu falo sobre isso. Até mais, olha aí algumas imagens que eu vou fazer aqui hoje. É que usar a escada em vez de o elevador já é um volume interessante, aeróbico. Ontem eu subi até o sétimo andar correndo. Quer dizer, acho que no quinto eu já estava bem cansado e foi bem mais lento. Agora, para descer, né? A frase do dia é a seguinte, para descer todo santo ajuda. É isso que você deve colocar aí nos comentários. A frase do dia é a seguinte,